Salve, salve galera! Boa tarde para todo mundo aí! Estou aqui nas companhias de uma coisa mais linda do mundo e é a nega zafada. Cadê a patinha? Cadê a patinha? Não, a pata, a pata. Ai galera, coisinhas lindas, essa neguinha zafada Ai, essa minha neguinha linda, essa minha neguinha bonitinha de vergonha galera, que coisa linda galerinha Eu quero ver a rabiga, a rabiga, cadê a rabiga? Cadê a rabiga? Cadê a rabiga? Aí galera, cadê a rabiga? Você gosta de tomar assombrado? Toca aqui! Você gosta de tomar assombrado? Toca aqui! Toca aqui! Cadê essa pata aí? Cadê? Ai galera, ela gosta de tomar assombrado aí! É fio! Você gosta de tomar assombrado? Cadê a rabiga? Cadê a rabiga? Deita aí, deita! Cadê a rabiga? A rabiga, a rabiga, a rabiga... Me dizia minha cachorinha bonita, me dizia minha cachorinha bonita Cadê a rabiga? A rabiga? Essa rabiga aí... Essa rabiga aí... Essa cachorinha aí... Quantos amigos tem essa cachorinha aí? Quantos amigos tem essa cachorinha aí? QRA Jesus O cara mais bonito aqui da Bega Mask E aí Jesus Boa tarde meu amigo QRA mal assombrado Fantasminha camarada Gasparzinho Moreno do Brasil Gasparzinho Moreno O Gasparzinho Moreno é foda né Onde você vai? Comprar comida Não tem comida na sua casa não? Você esqueceu que eu moro no caminhão cara? Então, na sua casa A minha casa é muito engraçada Não tem comida, não tem nada Aproveitar aqui que a empresa Dá essa chance pra gente e vou lá né Pegar aquele rango e tal Abração pra toda a galera QRA mal assombrado, se entendeu e se compreendeu Mal assombrado, não sou eu Falou Bala Falou Bala, abração, vai com Deus Tudo em vão Aqui galera Quem tá viajando comigo Quem tá viajando comigo Quem tá viajando comigo Dá oi pra galera Oi, voltei Pra onde nós vamos? Brasília Brasília é o palco do? Momento Pense no moído Ainda não, tô esperando aí o rapazinha pra você Nem sei onde eu já pus Mais a chave da jamanta Calma aí, pé de pana Que nós já vai agora Cadê a chave, você viu? Você saiu com ela Eu deixei a chave aí A chave Você não me enganou Ai meu Deus do céu Ah véi Não deixei no carro do doido lá não? Ih Ele saiu Ai meu Deus do céu Nossa, será que eu deixei dentro do carro do doido ali? Que tava conversando com ele? Provei se você não deixou aqui Ai meu Deus do céu Busca da chave galera Tudo que eu animo pra vocês aí Até mais tarde Fui